Departamento de Emergência e Hospital Nacional resiste caso acidente e tráfico Ramoto Kato Sida, Lima Nulo Resenito, durante fulano junho. Enquanto o cidadão na Insano Resenito, lá consegue salva-vida, salva-cida de vida. Departamento de Sala e Emergência e Hospital Nacional resiste caso acidente e tráfico Ramoto Kato Sida, Lima Nulo Resenito, enquanto na Insano Resenito, lá consegue salva-vida durante fulano junho de Nani. Berta Teli, sexta-feira, Cefi Protocolo Controlo Qualidade Hospital Nacional, Sara Maria Relata, o sinúmero no acidente e o motor Ramoto Kato Sida, no acidente Ocareta, Ramoto Kuroanulo Resenito. E o Departamento de Emergência, o total do paciente, o paciente, o que está a mãe, o triagem, o Departamento de Emergência, a moto, 4.484 pacientes. E a clarifica, o cidadão na Insano Resenito, na Bela Salva-vida, tem uma condição grave antes do hospital nacional. Também, a autoridade relevante, Sira, o sunafate em bautentes transporte público, Sira, atorrespeita o código de estrada. Além de, o Hospital Nacional Mós resiste o caso de violação doméstica, Ramoto Kuroanulo Resenito, Lima. Amaro Ornai, Sida Lado Tel, Bá, RTTeli.